Olha pra você que acelera no CompreAuto, o sonho do seu carro novo, completo, completo de verdade Num lugar sensacional, porque aqui é o lugar certo pra quem quer um carro de qualidade Tô falando do que, Sabag? Seminobos localiza, seminobos de verdade, Carlinhos Completo mesmo Aqui é completo, essa história de completo menos ar é só lá do outro lado do mundo Aqui é completo, é ar, direção, vidro, trava E hoje todos os veículos praticamente com ABS e airbag, Carlinhos PVA Na faixa Totalmente paga Total 2015 pago Falando de oferta, Sabag, tem Duster pra começar um carro fantástico, né? É uma Duster Dynamic 1.6 2014, completassa Mais ABS e airbag, impecável, várias cores, Carlinhos É só conferir, a partir de 52,990 Pintou o Gol na telinha do CompreAuto aqui na localiza, Sabag? Gol 1.0 City, 4 portas, 2014, também completasso Mais ABS e airbag, a partir de 30,990 Ou pequena entrada mais mensais de 6,99 Só 6,99 cabe no seu bolso, é mais barato do que andar de ônibus Então vem pra localiza porque tem o Uno Vivaça, carro econômico, bacana Exatamente, também ó, várias cores, carros prontos e entrega Aqui o odômetro, sabe disso, né? Diz o que? Diz a verdade, aqui é quilometragem real Temos Uno com 11, com 13, com 16 mil quilômetros Então venha conferir Uno Vivaça 1.0 2014, completasso Mais ABS e airbag, a partir de 27,990 Ou pequena entrada, mais 6,99 por mês Lembrando, essa é a entrada, pessoal Em 10 vezes no seu cartão de crédito Carros com baixíssima quilometragem Só na localiza você vai encontrar O que mais nós temos, Sabag? Temos o Sandero 1.0 Expressão, também 2014, maravilhoso Mais ABS e airbag, a partir de 30,990 Ou pequena entrada, mais 6,99 por mês Fiesta Rete, com qualidade Também baixo, KM, é aqui Fiesta Rete, completo 2014 Mais ABS e airbag, a partir de 28,990 Ou também, Carlinho, pequena entrada, mais 6,99 por mês Lembrando, a entrada em 10 vezes no cartão Se tiver um carro para dar de entrada Também, viabilizamos a troca do seu usado Então, são muitas facilidades Totais facilidades para você trocar seu carro Pede tempo não, e corre para a localiza E tem mais Para encerrar com chave de ouro Olha que carro maravilhoso que está na telinha aí É um Focus Sedan S, modelo novo já Completasso, automático Preço, vou deixar em branco para você vir aqui E conferir, que eu vou fazer um excelente negócio nesse carro, Carlinho Ou você pode ligar 0800-200-2000 Um dos telefones que mais toca no Brasil Ou tem outro ainda, né? 210-153-50 O endereço é muito fácil Avenida do Aguirre 2945 Segunda a sexta, das 9 às 19 Sábado, das 9 às 16 E aos domingos, das 9 às 14 horas Todo o tempo do mundo para você trocar de carro e fazer um bom negócio Aonde? Seminobos Localiza Então, compare, pesquisa Vem aqui para a Localiza Celera e vem